Acho que Deus abre portas e também mostra o momento, mesmo Deus que abre portas, ele mostra o momento também de você querer fazer alguma coisa só. Seja bem-vindo ao canal do Portal do Trono. O cantor gospel Jairo Bonfim, conhecido por sucessos como Deus Proverá Mestre, Filho Volta, Abraão, Ressurreto, Vem com Teu Fogo e Pela Manhã. Deixou a gravadora MK Music em fevereiro de 2022 após 12 anos. E assinou o contrato com a Todai Music. Ele revelou o motivo da saída. Confira. Então eu gravei um single solo e depois apareceu a oportunidade de assinar o contrato com a Todai Music. que é onde estou nesse momento agora. É isso aí. Acho que Deus abre portas e também mostra o momento. Mesmo Deus que abre portas, ele mostra o momento também de você querer fazer alguma coisa só. Sei lá. Sempre a gente tem que estar aberto ao que Deus fala nos nossos corações também. Mas amo toda a família MK e mora no meu coração ainda. Amo toda a família MK e mora no meu coração ainda.